Às vezes eu me belisco, sabe, para ver se eu estou, eu devo estar sonhando, dormindo, e acordei agora diante de um... Que situação é? O que é? O PT quer formar uma comissão externa para ver a responsabilidade, até onde está a responsabilidade de Bolsonaro, porque não está chovendo no Brasil. Nós estamos numa seca. Não sabia que o Bolsonaro tem messias, mas será que ele conversa com o São Pedro? São Pedrão, você está de folga! Obrigado!